Olá, boa tarde. A partir de hoje só vou fazer os meus vídeos em português, porque vídeos em inglês já há muitos. Ok, e o vídeo de hoje vai ser como ganhar dinheiro no Second Life, mas de uma maneira mais divertida. Então, eu estou aqui no Crystal Craze, isto é um sítio onde é super, super engraçado, só precisas de colecionar cristais, eu tenho aqui um HUD que tem aqui os cristais, depois mostra a quantidade de cristais que já apanhaste. A única coisa que precisas de fazer é clicar aqui onde diz Grab a Basket, clica aqui para receberes o cesto e clicas aqui neste sítio, que é o HUD, e clicas aqui e manda-te o Crystal Craze HUD. Ok, e agora se olharem aqui para o HUD, tem este simbolozinho aqui, ao clicar aqui isto vai dizer os sítios onde tens para ir a buscar, buscar não, apanhar os cristais. Ok, e vamos agora escolher aqui um sítio, eu vou escolher o Pavlónia, e vamos até lá. E a única coisa que temos que fazer é procurar os cristais, e estão todos aqui, e é só passar por cima deles. Tenham atenção de apanhar bastantes cristais roxos, porque eles não gostam muito que apanhamos os outros cristais, porque eles consideram isso batota, porque os cristais de outra cor valem mais pontos. Mas para ser justo para toda a gente, temos que apanhar todos, não é só os mais podres. Eu costumo apanhar muitos destes roxos, mas de vez em quando desvio-me e vou buscar um verde, vou buscar um azul. Se não quiserem andar, podem correr, também é mais rápido. Ok, sempre que apanham um cristal, o cesto ilumina, depois, e aqui no vosso local chat, não sei como é que se diz isso em português, vocês veem aqui a mensagem e está a dizer o que é que vocês estão a colecionar. Depois vai aparecer uma mensagem que vai dizer que o cesto está cheio. Quando o cesto estiver cheio, eu depois mostro-vos o que é que é preciso fazer. É só aí desvaziar o cesto. E depois, quando acharem que têm dinheiro suficiente, é só destrocar o dinheiro para a lindens. Também hei de fazer um vídeo de como destrocar o lindens em dinheiro real. Em dinheiro real. Eu costumo mandar dinheiro para o meu Paypal. Ok, eu vou apanhar o verde, já estou cansada de apanhar os roxos. Os roxos valem menos pontos, mas não faz mal. Ok, estou a ver. Depois o cesto ainda não está assim muito cheio. Ok, vamos agora escolher outro sítio, para não estarmos sempre no mesmo sítio. Vamos para... Eu tentei entrar neste, mas... Ui, agora já não... Ok, está a dizer que a região está muito cheia. Isso quer dizer que não podemos ir. Está muito cheia. Vamos escolher outro sítio. E outro sítio costuma ter muitos... Muitos cristais. Onde é que está? É o Kiki Land. Deixa eu ver. Eles também fazem tipo competições, que cada cristal vale duas ou três vezes mais. Duas ou três vezes mais que aquilo que eles valem. Eu detesto fazer essas competições, porque está sempre cheio de gente. E eles empurram, passam por cima, pisam-te, fazem tudo e mais alguma coisa. Então eu vi de sítios desses. E... Ok, esta pessoinha já está aqui há horas, que eu lembro-me de manhã, estive aqui. E ele nunca mais sai daqui. Mas não faz mal. Vamos agora ver, ok? Aqui diz, you collected a purple crystal, you collected a blue crystal. Ok. Ah, quase caí agora, não é? Só estou aqui a tentar acumular até encher o cesto. O cesto fica cheio, quando tiver cheio de cristais. Ok. Vamos lá ver. Eu vou mudar de sítio para não estar... Eu também não gosto de estar no mesmo sítio muito tempo. Vamos para... Jessica's World. O mundo da Jessica. Vamos ver o que é que temos aqui no mundo da Jessica. Ok. Eu não gosto muito de correr, mas às vezes quando tem muitos cristais eu... Ok. Vamos lá ver se temos aqui alguma coisa. Estou a ver que tem aqui uma pessoa que já anda a apanhar cristais. Ok. Acho melhor correr. Às vezes a correr. Despaixo. Ok. Aqui tem poucos cristais. Ok. Não há mais cristais aqui. Vamos para outro sítio. Vamos para o homem. Unison. Número 10. Eu gosto de saltar assim de lendo em lendo para não ficar sempre no mesmo sítio. No mesmo lugar. Aqueles também não gostam quando o meu sol está sempre no mesmo lugar a apanhar os cristais. Isso também é considerado batota. Porque já sabem que não tem os cristais bons. Ok. Isto deve estar quase. Ok. Agora já diz. O teu cesto da Crystal Craze está cheio. Então temos que ir para o HQ aqui. Destrocar. Destrocar. Destrocar não. Entregar os cristais. E... Ok. Agora vamos aqui. Vamos só esperar um bocadinho. Porque isto está cheio de pessoas. E quando está cheio de pessoas eu não consigo ver nada. Ok. Isto cá não para. Para. Os pets que eu uso são da Jeanne. Eu só compro estes pets à sexta-feira e ao sábado. Porque estão a 50 lindens. E o preço normal deles é de 900 lindens ou 800 lindens. Ok. A que hora aqui já diz que já há. Ok. Bom trabalho. Colocionaste um montante decente de cristais. Agora vamos aqui. Ah. Está aqui a... A caixa para... Ver se levantamos o dinheiro. Ou não. Vamos agora ver. Agora aqui diz. O que é que és fazer? Converter os cristais ou levantar o dinheiro? Eu quero primeiro converter os cristais. Vou converter os cristais. E depois... Se quiseres levantar os dezessete lindens e oitenta e seis. Eu clico em Withdraw. Mas nós temos que ir aqui para verificar se somos pessoas reais ou se somos bots. Eles querem saber se somos um bot ou se somos reais. Agora voltamos outra vez. Agora voltamos outra vez. Volto a clicar. Clico no número dois. E eu recebi os dezessete lindens. E ficou oitenta e seis. Oitenta e seis. Oitenta e seis. Como se fosse cêntimos. Ali na... No meu HUD. Agora aqui as pessoas podem ver o rank em que estão aqui no concurso. Ganhas cento e cinquenta lindens no final do concurso. Aqui no HUD. Temos... Eu estou no nível seis. Tenho nove mil e cinquenta e sete experiências. Isto é... Este é onde vamos buscar os sítios. Este é para pormos o HUD grande ou pequeno. O HK. HK é o sítio onde estamos agora. Onde vamos levantar o dinheiro. Isto aqui é o site. Onde nós vamos ver. Eu sou nível seis. Já ganhei este prémio. De cem cristais num dia. Mil cristais numa semana. Mil cristais roxos numa semana. E por aí e depois... Depois temos mais coisas para ganhar aqui. Ok. Eu vou deixar o link. O landmark de... Como vocês podem vir aqui. Tem que se juntar ao grupo. É gratuito. E... E... Divertirem-se a apanhar cristais. Eu depois sei de fazer mais vídeos com outros sítios. Onde se pode ganhar também lindas. Enquanto se joga. Assim joguinhos pequeninos dentro do Second Life. Então até para a próxima. Tchau.